A tua vara e o teu cajado, com sono, preparas uma mesa ferrântica, na presença dos meus espíritos, pujas na minha cabeça com óleo, como é o cálice e transgorda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da tua vida, e a metarei na casa do Senhor por um postulho. Amém. Vamos orar.